Opa, beleza? Boa tarde, né, rapaziada? Boa noite, bom dia pra quem tá assistindo esse vídeo aí, né? Maravilhoso, né? Eu devia 150 mil e acabei no confronto do vestido dos anos 90, perto de Minsk. Um homem foi espancado e despido na floresta. Mais um relato pesado aqui, galera, né? Trazendo para vocês aí que estão no canal Não Tenha Vícios, o canal que sempre tá te ajudando a sair desse submundo. Não aporte nenhum real nesse submundo, beleza? Porque isso aí é um vício. Independentemente do valor que você vai colocar, não coloque nada, galera. Não existe gestão de banca, entendeu? E se você for perder, você vai perder mais, né, cara? Então é melhor sair desse submundo. Abração pro Maurição que tá no nosso grupo lá, né? No canal Não Tenha Vícios. Ele que tá se superando aí, acabou de ter uma recaída pesada, né, galera? Ele perdeu uma moto, né? Quase perdeu a família também, né, cara? E ele tá muito arrependido. Vamos lá. Em maio, um morador mojileve de 35 anos, Contatou a polícia e disse que no dia 28 de abril, três conhecidos o levaram para a floresta e exigiram o pagamento da dívida. Os agressores zombaram dele, espancaram-no e humilharam-no. Os suspeitos eram três homens com idades entre 33 e 39 anos. A vítima pediu-lhe o dinheiro emprestado durante dois anos, prometendo devolvê-lo com juros. O homem ia ganhar dinheiro com apostas esportivas. Segundo ele, conheceu online um organizador de partidas fixas de futebol e rock na Rússia e, com sua ajuda, queria enriquecer. Os credores acreditaram no amigo e entregaram o dinheiro mediante recibo. Porém, o morador de mojileve começou a perder já na largada. Mas, em vez de parar, ele apresentou vários motivos para adiar. Os pagamentos impediam o emprestado novamente. Nesse período, o homem perdeu mais de 150 mil dólares. Quase 400 mil reais hoje aqui no Brasil, né? Ele pagou a dívida em pequenas partes e, depois de um tempo, parou de fazê-lo completamente. Os credores não foram à polícia, mas decidiram resolver a questão de uma forma diferente. O que aconteceu, galera? Convidaram o devedor a via Minsk, sobre o pretexto de transferir outro empréstimo. Mas o homem não viu o dinheiro. Foi colocado num carro, levado para a floresta e espancado. Depois disso, os sequestradores obrigaram a vítima a se despir. Eles obrigaram a vítima a fazer coisas. Eles próprios pegaram suas roupas, telefone e foram embora. O trio filmou suas ações em celulares. Aliás, nenhum dos acusados tinha tido problemas com a lei anteriormente. Dois deles eram diretores de pessoas jurídicas e o terceiro era gerente de obra de uma construtora. As ações dos homens foram qualificadas nos termos da cláusula 6, parte 2, artigo 182. Sequestro cometido por um grupo de pessoas com conspiração prévia. E parte 2, artigo 384. Com ação para cumprir obrigações cometidas por um grupo de pessoas do Código Penal da República da Bielorrússia. Eles estão sob custódia. Os agentes responsáveis pela aplicação da lei também terão de fazer uma avaliação jurídica do facto das ações fraudulentas da vítima contra o argumento. Então, o que a gente aprende sobre esse relato aí, rapaziada? A gente aprende sobre esse relato aí que tanto o cara que emprestou e tanto o cara que não pagou está sofrendo as consequências, entendeu? Então, na verdade, todo mundo sai errado, entendeu? Então, se o cara que, por exemplo, tem um dinheirinho dele lá e um cara chegar e... Ah, quero pedir aí mil reais de emprestado para me jogar. Não, não empresta. Porque vai dar B.O., vai dar B.O. O cara é viciado, meu irmão. O cara não vai pagar, ele não vai conseguir pagar, entendeu? Ele não vai conseguir pagar de jeito nenhum essa grana, entendeu? Rapaziada, valeu. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí. Se a galera também quiser deixar o like também, né? Para mim está tudo certo, entendeu? O importante é ajudar as pessoas aí, beleza? Valeu.